Decisão do título então na Ilha Brava. O Morabesa sagrou-se mais uma vez campeão regional. A duas jornadas do fim da prova, os Azuis de Nova Sintra precisavam vencer e contar com a derrota do Nopincha. E foi exatamente isso que aconteceu. Nopincha jogou primeiro, foi goleado pelo Benfica 4 a 3. O Morabesa agarrou-se à oportunidade e goleou a académica por 6 a 1, festejando desta forma mais um título. Morabesa totaliza 19 pontos mais 6 que o Nopincha, quando faltam duas jornadas para o término da prova. A equipa orientada por Ney Locô está no Grupo B do Campeonato Nacional e tem como adversários a Palmeira do Sal, académica do Porto Novo e académica da Boa Vista. Treinadores e jogadores ficaram eufóricos com a conquista e agora querem ir o mais longe possível no Campeonato Nacional. Morabesa totaliza 19 pontos mais 6 que o Nopincha, onde está o Nopincha, onde está o Nopincha. Morabesa totaliza 19 pontos mais 6 que o Nopincha, onde está o Nopincha. apoiantes de Morabés. O trabalho já é forte para a conquista de campeonato. Agora é bem trabalho muito mais do que aquele que não trabalha no campeonato de Brava, porque o Nacional tem mais complicação. Equipes campeão de cada ilha, de não saber claramente como de erros que não cometem no campeonato de Brava, nunca podia cometê-lo no Nacional, porque já é um bocadinho mais complicado. O trabalho desde o início não tive um nosso objetivo traçado para não cumprir de não conseguir ser campeão e representar a Brava da melhor forma na Prova Nacional. E não tenho uma equipe coesa, uma equipe que te julga para ganhar e a gente espera que não te continue, mas não tem que trabalhar mais para não conseguir objetivos na Nacional. Equipe nunca Brava passa de fase e nos objetivos a ano é aquele.